Mais um dia está acabando, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos formado e nos sustentado com o Teu braço de amor. Ah, nós sabemos que o Senhor nos ama, pelo que nós bendizemos ao Teu nome, e as Tuas misericórdias são a nossa consolação. Nós também, Pai, somos consolados em qualquer angústia, através desse amor que nos constrange. Deus, nós podemos contemplar a Ti em tudo que nós vemos, a natureza, os pássaros, a água, a chuva, o vento. Tu és o nosso Pai que também nos corrige, para que nós andemos em Teus caminhos. Ah, nós somos filhos e não bastados. Senhor, nós temos experimentado da Tua disciplina e do Teu amor, tudo para o nosso crescimento, tudo para o nosso bem. E nesse começo de noite, derrama, Pai, mais do Teu Espírito sobre a nossa vida. derrama mais do Teu poder sobre cada pessoa que ora comigo, revestindo, blindando, protegendo, escondendo. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu declaro, Pai, uma noite de paz, um tempo de crescimento espiritual e material, um tempo de visão aberta, ouvidos atentos à voz do Senhor, pessoas restauradas para a glória do Teu nome. Amém. 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 Obrigado.